Olá a todos, bem-vindos a mais um tutorial. O meu nome é Pedro Soares e hoje eu vou mostrar como podemos criar o Glow Effect num título. Para começar, vamos escrever o nosso título. Selecionamos a ferramenta de texto e vamos escrever o texto que nós queremos utilizar. No meu caso, The Final Frontier. Vou escolher um tipo de letra para o meu título, utilizar a Monserrat. Alterar o corpo de letra para Extra Bold. Vou também alterar o tamanho da letra. Aqui vou pôr 400. Nesta posso pôr 520. Posso já alterar a cor desta palavra para preto. The Final fica a branco. Para ser criativo, eu vou alterar a inclinação deste bloco de texto. Centrar no meu documento. E podemos agora passar à parte de criar o efeito propriamente dito. Irei utilizar a opção Layer Effects, pois acho que é a forma mais flexível de conseguirmos este efeito. Vou primeiro duplicar o nosso layer. Vou a Layer Duplicate. E depois clico na opção Layer Effects. Podemos ampliar a nossa imagem para ver aquilo que vamos estar a fazer. A primeira opção que eu vou ativar vai ser Inner Shadow. Vou manter o Blend Mode em Multiply. A Opacidade posso manter em 50%. O Radius vou subir para perto de 30. O Offset mantenho em 0. e a Intensidade subo para 50. A cor vou alterar para azul. Sintam-se à vontade para usar a cor que vocês quiserem. Mais ou menos assim. E o Angle deixo estar em 315. A segunda opção que vou utilizar será Outer Glow. Vou deixar o Blend Mode em Screen. Opacidade baixo para 60%, aproximadamente. o Radius 100%. A Intensidade posso baixar para 45%, mais ou menos. Não é preciso ser rigoroso. E na cor vou selecionar novamente azul. Mais ou menos uma cor próxima do azul que eu utilizei anteriormente. mas não precisa de ser exatamente igual. Há alguras aqui. A próxima opção a ativar é Inner Glow. Deixo o Blend Mode em Screen. Opacidade coloco em 20%, aproximadamente. O Radius vou utilizar 40 pixels. E na Intensidade coloco 73%. A cor vou definir novamente para azul. Já que é a cor de base que eu estou a utilizar para o efeito do glow. Algumas assim. Vou também utilizar o Outline para criar alguma separação do texto com o fundo. Deixo o Blend Mode em Normal. Opacidade 100%. O Radius eu quero um valor muito baixo. Neste caso vou utilizar... 0.7. O Alignment vou mudar para centro. O Fill Style mantenho em Solid Color. E a cor altero para azul. O efeito é muito pequeno, mas ele já se torna invisível, em especial nas letras a preto. A seguir, ativo a opção 3D. Radius vou colocar 3 pixels. Aproximadamente. Na Opacidade vou deixar a 100%. No Software eu não altero. Profile eu vou escolher este. No Diffuse, Speckler e Shininess vou colocar os valores todos a 100%. Speckler vou mudar para azul. Vou colocar a Ambient Light em 50%. O Azimuth eu vou colocar em 90%. Elevation 0. E a cor... Vou novamente escolher um azul. Finalmente vou ativar a opção Bevel Emboss. Vou deixar o Type em Pillow. O Radius vou colocar um valor muito baixinho. A Volta de 1 Pixel. Soften. Não altero. No Profile vou usar o primeiro. No Azimuth vou colocar 90%. Elevation 0. O Highlight vou alterar o modo para normal. E alterar a cor para azul. Sempre com tons muito próximos dos que eu tenho usado nas opções anteriores. Algumas aqui. Na Shadow vou também alterar para normal. Alterar a cor para branco. E a Opacidade vou colocar 10%. Se acharem que existe a possibilidade de alterarem o tamanho do texto, não se esqueçam de ativar a opção Scale with Object, para manter a proporção do efeito junto com o texto. E podem neste momento fechar esta janela. Temos assim o efeito criado, mas vamos adicionar mais dois espaços para criar mais impacto no nosso título. O primeiro passa por selecionar a cópia do nosso texto que tínhamos feito previamente. Mudar a cor do mesmo para azul. Sempre próxima das cores que utilizamos no efeito. E com o uso do teclado fazemos deslocar o nosso texto. Neste caso para cima. Algumas aqui. O segundo e último passo consiste em acentuar o efeito do globo que irradia das letras. Para isso vamos primeiro enquadrar o nosso documento. E de seguida selecionamos a ferramenta Pan. E vamos criar uma forma geométrica que irá servir de base ao nosso globo. A forma que eu estou a criar é aleatória e pode ser sempre editada posteriormente. Para o efeito que pretendo. Penso que assim está bem. Vou agora colocar este layer abaixo dos dois layers de texto. Selecionar a cor para azul. Algumas aqui. E depois ativar o layer effects. E no Gaussian blur. Colocar o radius. A 100%. A última coisa que eu irei fazer é reduzir a opacidade para 20%. E temos assim o nosso efeito de globo criado. Não se esqueçam que os valores que eu utilizei são variáveis e dependentes do tamanho de letra que eu utilizei. Obrigado e até ao próximo tutorial. E até ao próximo tutorial. Tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL